Olá a todos! Estamos aqui com esse super lançamento da Core, o Powerbase Edge Link. Ele veio justamente para atender uma grande necessidade do cinegrafista, que é a autonomia da bateria. Em todas as câmeras, o grande inconveniente é que as baterias originais não têm uma grande autonomia, especialmente para as nossas gravações externas, onde nem sempre é viável ligar em uma tomada, em uma C. Justamente aqui entra a Core, com as suas soluções de alimentação para câmeras por longos períodos, sem que você se preocupe em trocar bateria. Então, essa é a Core Powerbase Edge Link. Ela pode ser usada na maioria das câmeras. Não é coincidência que ela é chamada de canivete suíço, dada a sua facilidade em atender as mais diferentes marcas do mercado. Ela possui adaptadores para a maioria das câmeras existentes. Tem adaptador para todos os modelos da Blackmagic, Pocket Cinema, a 4K, 6K, 6K Pro, 6K G2, para a linha Sony, a 7S, a 7S2, a 7S3, uma grande parte da linha Canon. Por que não dizer toda a linha Canon? Porque hoje ela tem alimentação USB e serve para ela também. Com esse cabinho aqui, ele atende toda a linha Blackmagic Pocket Cinema. Ele alimenta a 4K por 6 horas e a 6K, 6K Pro, 6K G2 por 4 horas. Já esse cabinho aqui, o EBC A7, você alimenta a sua Sony A7 II. Também há uma opção do PTC A7SR para alimentar via P-Tap. Para todas as opções, basta parafusar a câmera na base da PowerBase e começar a usar. Sempre é possível utilizá-la também em um cage, que te dá mais opções, dadas as inúmeras furações e você pode distribuir os acessórios da maneira que for mais conveniente. Você também tem acessório para alimentar a Sony FX3. Também é um cabinho que entra no lugar da bateria da câmera e vai conectado à Core. E você já sai utilizando sem se preocupar com o tempo de bateria. Por que? A Core PowerBase EdLink alimenta a sua Sony FX3 por até 9 horas. Outro atrativo da PowerBase EdLink é a conexão P-Tap, que com o cabo de dois pinos faz a interface com a câmera. O fato da PowerBase ficar fixada na base da câmera fornece também uma maior estabilidade na operação, sem acrescentar muito peso ao conjunto. Se você utiliza mais acessórios, a solução Core fornecerá alimentação para todos os dispositivos extra. A Core PowerBase EdLink possui também duas conexões P-Tap para alimentação de monitores, follow focus, wireless ou qualquer outro acessório desejado. E também são equipadas com conexão USB para alimentação de smartphones dos operadores. Lembrando que com o cage você não fica limitado a conectar a PowerBase apenas na base, pois há furos distribuídos por todo o corpo do cage onde você pode conectar tudo o que necessita. A Core PowerBase oferece meios de monitorar o status da carga. A PowerBase EdLink tem um LCD que morse, percentual da carga, da bateria, duração e mais informações referentes ao pacote. E para todas as câmeras que tem a opção de carregar via USB-C, você ainda pode utilizar as baterias originais, prolongando ainda mais a vida, prolongando ainda mais a duração das baterias e podendo fazer a hot swap. Com os produtos da Core você finalmente resolve toda essa questão aí de alimentação. Não é por acaso que a Core é conhecida como o canivete suíço das baterias. Lembrando ainda que PowerBase EdLink você encontra aqui na Sigma.